A cada ano, 12 mil novos casos de câncer infantil são registrados no Brasil. É a segunda maior causa de morte entre crianças e adolescentes, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Para falar sobre essa doença, os avanços da medicina na área e sobre o trabalho do Instituto do Câncer Infantil no Rio Grande do Sul, o Frente a Frente recebe hoje o oncologista pediátrico Algemir Lunardi Brunetto, diretor-presidente da entidade. O Frente a Frente está começando. Participam do Frente a Frente de hoje, como jornalistas convidados, Lauro Quadros, presidente do Conselho de Administração do Instituto do Câncer Infantil, Clarice Ledur, repórter do jornal O Sul Online, e César Gonçalves Rodrigues, editor-chefe do jornal Online Conceito Saúde. O Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul é referência nacional na assistência de crianças e jovens. Além do atendimento a pacientes e familiares, desenvolve também pesquisas voltadas ao avanço de novos tratamentos do câncer infanto-juvenil. O câncer é entendido como uma doença familiar, já que afeta todas as pessoas que convivem diretamente com a criança. O câncer infantil, que normalmente é agressivo, presidente Brunetto, ele tem mais chances de ser curado se for descoberto mais cedo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa é uma mensagem boa de se transmitir. Para quem como eu que acompanha essa especialidade há mais de 30 anos, a gente vem de um período em que nós lidávamos com uma doença incurável. E hoje, atendidos em centros especializados e seguindo o protocolo de tratamento, nós podemos curar quase 80% dos casos de câncer em crianças e adolescentes. Isso é uma bela notícia, né? Começamos com uma notícia positiva. Especialmente considerando a nossa história, quando nós iniciamos com esse desafio que nos levou a construir essa união com a sociedade gaúcha, em prol da causa, nós tínhamos índices de aproximadamente 45% no Estado. E hoje, sendo atendido em centros especializados, 75%. Então, nós estamos dizendo que, graças ao avanço, tanto no diagnóstico quanto na possibilidade de oferecer novas tecnologias, nós curamos de cada 100 crianças 30 a mais do que curávamos. O senhor falou em diagnóstico. Há sinais precoces que podem ser detectadas a doença mais cedo, de uma forma de prevenção? O câncer infantil, como bem dito, Renato, por ti, é a segunda causa de morte em crianças e adolescentes do país. Já é há muitos anos, na Europa e Estados Unidos. Mas nós viemos de um período passado em que as causas de mortalidade eram doenças que hoje são preveníveis por cuidados, por vacinas. Então, o câncer é, em muitas partes do país, principalmente no Sul e no Sudeste, a primeira doença que causa morte em crianças e adolescentes. Ela é a segunda porque a primeira são os acidentes. Então, realmente nós estamos lidando com uma doença que muitas vezes aparece agudamente, como o caso de leucemias, por exemplo, pode aparecer com sangramentos, manchas na pele. Outros casos em que os sintomas são mais insidiosos, como se refere classicamente, e o paciente não tem sintomas específicos de câncer. Por isso, nós desenvolvemos um programa de diagnóstico precoce, um Instituto Câncer Infantil, treinando profissionais da saúde, agentes da saúde, para o diagnóstico o mais cedo possível, que é quando se tem a maior chance de resposta ao tratamento. Então, sintomas como uma dor de cabeça muito acentuada, que se repete por muito tempo, quando acompanhada, por exemplo, de vômitos, que não tem uma outra causa, tem que pensar em tumor do sistema nervoso central. Uma criança que tem nódulos no pescoço, no abdômen, tem que pensar em câncer quando os sintomas persistem por um tempo maior do que o habitual nas doenças comuns da infância. E assim por diante. Então, existe uma série de dicas, digamos assim, que pode ser dada aos pais e aos agentes da saúde, para que a gente possa interferir o mais cedo possível, e, em consequência, termos os melhores resultados. Então, para chegar a 75%, o Renato precisa de um centro de excelência, com equipe, com expertise, com todos os recursos de tecnologia, e a gente possa, então, oferecer ao paciente toda a estrutura necessária. Como eu disse, é o diagnóstico, o tratamento. E no nosso meio, muitas vezes, não é nem a questão da última tecnologia de exame de imagem. É o paciente que não tem recurso para chegar até o hospital. São questões sociais que interferem que o paciente receba o tratamento no lugar certo, na hora certa, pela equipe certa. Então, o que o Instituto do Câncer Infantil fez sobre a liderança daquele que agora me ouve, meu papel ao longo desses 25 anos foi mais ouvi-lo, é exatamente esse, de a gente poder fazer esse esforço, chamar a comunidade, nos darmos as mãos. E, César, sim, construirmos essa... É exatamente isso que eu gostaria, sim, que o senhor situasse, assim, o telespectador. Pode parecer uma pergunta simples, mas é interessante explicar. O que é o Instituto do Câncer Infantil? O que ele faz? Como que uma criança com diagnóstico de câncer chega até o Instituto? Quais são as atividades? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Embora pareça tão simples, mas muitas vezes a gente não sabe ao certo, né, o que é o Instituto do Câncer Infantil. O Instituto é fruto de um sonho, né? E compartilhando esse sonho, ele foi sonhado por tantos. Hoje, além de toda a equipe da diretoria, todos fazem trabalho voluntário, os membros do conselho, mais de 500 voluntários trabalham em eventos buscando recursos, né? O Instituto desenvolveu hoje um modelo de gestão moderna, com uma plataforma de engajamento mostrando onde cada um pode colaborar, onde cada um pode participar como voluntário, ajudando em um evento, fazendo uma contribuição pontual aos pacientes, aos familiares, né? Tantos voluntários que dedicam praticamente tempo integral lá na nossa sede. Então, o Instituto nasceu e tínhamos lá, 25 anos atrás, quando tudo começou, não é verdade, Lauro? A ideia viva, muito clara, quando visitávamos pessoas e as convidávamos para compartilhar o sonho, o que é que nós buscávamos? Então, partimos de três leitos do Hospital de Clínicas, que foi o nosso primeiro e grande parceiro, e graças ao apoio da comunidade, foi construído um centro com 26 leitos, onde... O Hospital de Clínicas, isso. O Hospital de Clínicas, onde em torno de 40, 50% dos pacientes do Estado podiam ser atendidos. E, em paralelo com a inauguração, foi no ano seguinte, em 93, a inauguração da unidade no hospital, em 94, a Casa de Apoio, que podia receber as pessoas que vinham do interior do Estado. Imagina uma família que tem um diagnóstico, já fica numa situação muito difícil. Por tudo que acontece quando o pai, uma mãe, uma família, como o Renato disse, ela não é uma doença contagiosa, evidentemente, mas ela tem impacto muito grande, tem impacto emocional em todo mundo. E não é só emocional, ele vai além, às vezes, em toda uma comunidade. Então, imagina a nossa responsabilidade com esse tipo de situação, essas famílias. Não bastava ter um super hospital que pudesse tratar a todos com excelência. Então, construímos, num período de dois anos, o Centro de Excelência e a Casa de Apoio, que recebia todos os pacientes, onde podiam ser hospedados e ter uma condição de conforto melhor. Sempre que a gente fala nessa construção, nós chamamos a Estrada de Tijolinhos Amarelos, que reflete o tijolinho, a contribuição que cada um fez para que a gente construísse aquilo que chamamos a Estrada da Saúde para as Crianças com Câncer. E ao longo desse período, então, novos projetos, novos programas, o programa de transplante de medula óssea no próprio hospital. Transplantamos mais de 300 pacientes. O Hospital de Clínica se transformou em um dos principais polos de tratamento tratamento com essa modalidade no país, com índices de cura semelhante também ao que se observa nos países desenvolvidos. Um programa de pesquisa muito focado na geração de conhecimento científico. E mais pontualmente, o nosso foco hoje é na identificação de terapias mais inteligentes. porque nós temos dois componentes do tratamento. Um é a eficácia e o outro são os para-efeitos. Então, nós temos que buscar essa equação de tratamentos mais eficazes e menos tóxicos. Então, pesquisa é importante. A gente está muito longe de outros mercados nisso? A gente está tão evoluído quanto o exterior? Nessa questão de equiparação, assim, da eficácia que o senhor falou? Sim. A ciência nosso, né, falarmos sobre a essência das modalidades terapêuticas do câncer, né? Quimioterapia, cirurgia e raioterapia. A cirurgia e a raioterapia tratam localmente, digamos assim. Se eu tenho um paciente que tem um tumor em determinado local, essas alternativas me permitem retirar do tumor. Mas quando lá atrás não se usava quimioterapia, a doença voltava em 80% de pacientes que tinham o câncer retirado. Por quê? Porque o câncer é uma doença que a gente chama sistêmica. Células se espalham. Então, é necessário um tratamento que busque essa semente, aonde ela esteja para evitar que a doença volte. Então, a quimioterapia tem resultados muito bons, mas tem uma toxicidade além do que a gente gostaria, porque ela destrói a célula maligna. E as boas também, né? Destrói as células boas também, né? Mas compromete as células boas, principalmente as células fábrica do sangue, os glóbulos brancos, vermelhos. E a pesquisa que se faz hoje está muito focada nessa questão de amenizar esses efeitos indesejáveis? Sim, nós temos no Instituto Câncer Infantil uma linha de pesquisa muito ampla. Nós temos a pesquisa básica. No próprio Instituto Câncer Infantil, há um laboratório de pesquisa. Há um andar inteiro com um laboratório de pesquisa, mas temos também projetos que se desenvolvem em parceria com hospitais, com centros de excelência, com universidades. Então, temos a pesquisa básica, que tem como essência desenvolver estudos experimentais com células malignas. A questão da genética está envolvido nisso também? Com certeza, porque existem anormalidades na biologia da célula, na intimidade da célula. São alterações, mutações, que transformam uma célula normal numa célula agressiva. Eu trouxe aqui, doutor Brunetto, uma pesquisa que foi agora muito recente, em poucos dias, nos Estados Unidos. Eles estão trabalhando agora o tratamento individualizado. Se chama CART. Então, ela trata os leucócitos, a partir do tratamento dos leucócitos. Para cada pessoa, há um tratamento individualizado, justamente por essa questão de ser muito agressiva a quimioterapia, a radioterapia. O professor tem conhecimento dessa questão? Só que é muito caro, inviável aqui para nós. É um milhão e meio de reais um tratamento, que ainda está em fase... Experimental. Eu não sei, mas é um caminho, não é? Porque tratar de uma forma abrangente todos os tipos, todas as pessoas... Mas eu acho que a gente ainda está muito distante disso, pela nossa cultura, pela nossa questão toda econômica do país, que a gente não tem recursos. Essa pergunta tem um universo grande de questões que podem ser abordadas. Nós, no passado, quando começamos, tratávamos os pacientes com um remédio só, um comprimido. E se observou que não era suficiente. Então, se passou a fazer um escalonamento de mais e mais e mais. E depois percebeu que esse modelo tinha consequências. Então, hoje, a gente entende que cada indivíduo tem um metabolismo de um determinado remédio diferente do outro. Nós estudamos aquilo que se chama polimorfismo gênico em indivíduos que têm a doença. Então, um componente é a célula maligna e sua agressividade, que é distinta, muitas vezes, na mesma doença. Tem tipos distintos de agressividade, de leucemias, para citar o mesmo exemplo. E temos a reação do organismo, a nossa imunidade, que também depende de uma série de questões da nossa imunologia. Então, nós conseguindo entender, conhecendo melhor a intimidade da célula, a agressividade da doença e as reações a cada medicamento que cada indivíduo tem, nós podemos fazer, e estamos evoluindo nesse sentido, para um tratamento quase que individualizado. Quando nós começamos, e aí cito novamente a leucemia, porque ela é a doença mais frequente, nós tratávamos todas as leucemias iguais. Com o avanço da pesquisa, se identificou que alguns pacientes tinham uma anormalidade, uma mutação. E a presença dessa mutação significava que a chance de cura era próxima a zero. Então, chegavam duas crianças, no passado se tratavam igual. Com o desenvolvimento dessas, vamos dizer assim, expertise no conhecimento molecular e as anormalidades, nós conseguimos haver diferenças e tratar os pacientes de maneira diferente. Então, hoje esse paciente, por exemplo, tem o cromossoma filadélfia identificado, num exame de cariótipo, ele tem indicação de ir direto para o transplante, não perde tempo com a quimioterapia. Então, esse processo todo de evolução, que ocorreu nos últimos 20 anos, nos permitiu fazer esses avanços. E agora, mais recentemente, como eu disse, com as terapias-alvos, com o desenvolvimento de anticorpos, que são dirigidos pontualmente àquelas células que têm um sinalizador positivo para aquela normalidade. Então, existe quase que um tratamento específico de destruição dirigida daquela célula. E, obviamente, a eficácia aumenta, a toxicidade para os tecidos normais diminui e assim a gente avança com melhores resultados. E é muito caro esse tratamento? É viável para qualquer pessoa? Muito caro, muito caro. E esse é um problema... A gente tem essa questão também aqui nossa, né? Hoje em dia, da falência da saúde, que isso a gente pode dizer. E me preocupa uma questão assim, ó, até que ponto as famílias não negam a doença de uma criança no início e essa negação atrapalha depois o desenvolvimento? Porque é comum a gente negar, né? A gente não quer enxergar que tem um filho com um problema assim, né? Renato, o Instituto do Câncer Infantil, como eu sempre digo, ele emociona, comove, apaixona. E eu não sou suspeito para dizer isso, só porque sou presidente do Conselho há 25 anos. E é, de fato, como disse o Brunetto, um sonho realizado. Ou, se quiserem, a dream come true, porque ele veio lá de Newcastle. Esse oncologista pediátrico, que começou como pediatra e depois o oncologista pediátrico, Algemir Lunar de Brunetto, veio da Inglaterra, de Newcastle, como dizem no British, não é Newcastle? Não, não, é Newcastle. Chegou aqui com esse sonho, um sonho realizado. E aí nós visitamos no começo para que tudo começasse a ser feito. Quase que milagrosamente, né, Brunetto? Visitamos a estrada dos tijolinhos amarelos, a Yellow Brick Road, já que estamos no inglês, a Yellow Brick Road, o mágico de Oz. E aí nós, cada tijolinho que as empresas davam, foram mais de 100 empresas visitadas, coisa incrível, mais de 100 empresas visitadas. E à medida que uma empresa dava dois tijolinhos, três tijolinhos, a coisa foi acontecendo. Ainda há pouco o Renato fez uma pergunta para ti, Brunetto, sobre a temporalidade. Se faz muita diferença tratar logo ou esperar? E de certa forma também ela ampliou aqui, esperar um pouquinho mais. Está lá uma mãe com uma criança no interior, um processo de negação talvez, né? Um médico do interior, vamos fazer isso com reservas, tendo aquela vontade de resolver o problema sem dispor dos recursos para fazê-lo, né? Então, o Renato abordou a temporalidade, quanto antes melhor. Eu vou fazer uma outra abordagem contigo, complementando o que ela disse. Faz muita diferença, porque hoje crianças e adultos, eu conheço alguns, vão para os Estados Unidos para tratamentos. Ele não esconde isso, o Davi Coimbra, que é uma pessoa tão conhecida, vai lá fazer um tratamento experimental em Boston, nos Estados Unidos. Faz muita diferença lá no interior do interior, ou até se quisermos pegar, lugares como Caxias, Santa Maria, cidades grandes, Porto Alegre ou Clínicas, pegando como hospital de referência, e Estados Unidos, qual é a diferença que isso faz, agora ampliando aquilo que tu disseste, colocando também aí o interior do Estado. Se uma criança não for trazida logo do interior do Estado, por mais boa vontade que tem o hospital e o médico lá do interior, faz muita diferença, Renato? Faz, Laura. E eu acho que essa questão, ela é realmente muito oportuna, porque nós podemos identificar as questões da negação, em muitos casos. O que é normal, né? A família negar... A falta de informação, e aí o programa de diagnóstico precoce do Instituto Câncer Infantil, tanto de alerta para os pais, quanto dos agentes de saúde, Laura. Tem as questões do modelo assistencial do gestor. Nós, quando começamos, o paciente que tinha o diagnóstico lá no posto de saúde, demorava um mês para chegar. Então, nós tivemos que trabalhar muito com o gestor para fazer entender que uma criança com câncer não pode esperar um mês. E mudou alguma coisa? Quanto tempo leva agora? Não. Os sintomas são... Como eu disse, pode aparecer a curto prazo, e às vezes pode demorar meses. Então, tem uma questão do diagnóstico, pode ser lá, na periferia, onde o paciente é visto pela primeira vez, que o diagnóstico não é feito. Nós recebemos muitos pacientes que, infelizmente, passaram por uma caravana de... de uma busca de vários profissionais. E, por ser uma doença rara, muitas vezes não se faz o diagnóstico no prazo certo. Bruno Neto, desculpe, nessa hierarquia, vamos chamar assim, vamos pegar como referência Estados Unidos. Estados Unidos, Porto Alegre, pronto, lá, São Paulo, Porto Alegre mesmo. Até pode colocar Porto Alegre, São Paulo, a nossa amiga de Campinas, por exemplo, eu não esqueci nunca. Então, vamos colocar assim, Estados Unidos, São Paulo, Porto Alegre, interior do estado. Tem interior e interior também, né? Sim. E aí? Os medicamentos disponíveis em Porto Alegre são os mesmos disponíveis nos Estados Unidos? É o que que Boston tem que a gente não tem, né? É, com essa defasagem, né? E, Lauro, não é só os medicamentos, embora os medicamentos sejam muito importantes. Mas, assim, nós pegarmos o Brasil, nós vamos identificar uma dezena, talvez, de centros especializados que têm cura semelhante ao que se tem de melhor na Europa e nos Estados Unidos, 80%. Nós vamos olhar para o universo do Brasil, é 40%. Significa o quê? Significa que tem pacientes que são tratados em centros com performance muito abaixo disso. Mas são os laboratórios que têm problema? Não, é a questão de referência. É uma questão de cultura. Tem artigos clássicos na literatura médica da oncologia pediátrica, tanto britânicos quanto americanos e também com origem em países em desenvolvimento, mostrando assim. Uma criança tratada em um centro de excelência, e existe no país, não precisa ir para os Estados Unidos hoje, mas há 20 anos precisava. Tratada em um centro de excelência, 75% de chance de cura. Uma criança tratada em um centro especializado que não segue protocolos, 45%. E crianças tratadas em hospitais gerais, 25%. Então, dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo estado, existem diferenças muito expressivas. Como é que a gente constrói essa ponte entre os centros que têm performance semelhante aos centros internacionais e os centros que não têm, não por má vontade, não por falta de empenho das equipes, mas pelo conjunto da alta complexidade que nem sempre é disponível. Falta informação para a gente, para a sociedade, não é? E o Instituto Câncer Infantil tem recebido muito apoio do Ministério Público, além da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, do Tribunal de Contas, no sentido de identificar o que é que podemos juntos fazer para que os pacientes tenham acesso aos centros com melhor chance. E esse é um trabalho muito... Eu não quero criar constrangimento, mas como ele é uma pessoa que nunca fez segredo, até recentemente, ele esteve em Porto Alegre por 30 dias, eu estou me referindo ao Davi Coimbra mesmo, não há problema. Não é questão ética que está aqui, viu, Renato? Sim, ele assume a doença. Ele assume o tratamento. Uma vez ele saiu do salão de redação comigo, está fazendo três anos e meio, e desabafou comigo, a metástase já estava declarada e tudo. E aí houve essa ideia e essa oportunidade de seguir para a Boston e fazer esse tratamento, digamos, experimental, que lida com a imunidade, né, Bruno Neto? Então, eu te pergunto assim, sem criar constrangimento, por favor. Teoricamente, em tese, com segurança ninguém poderá dizer, se o Davi, que está muito bem agora, graças a Deus, não tivesse ido para os Estados Unidos, tivesse permanecido no Brasil, o resultado teria sido outro. A pergunta é delicada, o presidente vai responder em seguidinha. Depois do intervalo, vamos deixar esse suspense no ar. O Frente a Frente vai fazer um breve intervalo, já volta falando de câncer infantil e as suas soluções. Estamos falando também de questões positivas aqui, de tratamento e a solução, o quanto antes é detectado o câncer infantil, para que a família também viva melhor com a doença e conviva com a doença. Já voltamos em seguidinha aqui no Frente a Frente. E para outra área. Continuamos conversando com o diretor-presidente do Instituto do Câncer Infantil, no Rio Grande do Sul, o oncologista pediátrico Algemir Lunardi Brunetto. E com os jornalistas convidados de hoje, Lauro Quadros, Clarice Ledur e César Gonçalves Rodrigues. O presidente ficou, no último minuto do nosso bloco anterior, a pergunta no ar do Lauro. Afinal, essa defasagem entre o exterior e o Brasil, se o Davi Coimbra, por exemplo, tivesse feito tratamento aqui, ou tantas outras pessoas que recorreram ao exterior, se tivessem ficado aqui, teriam um resultado diferente? Existem tratamentos experimentais que ainda não são de uso universal, só realizados em alguns centros. A tendência é de que os centros que estão mais envolvidos com pesquisa gerem novas propostas de tratamentos inovadores, de tratamentos que no início são chamados de experimentais. Então, esses centros de excelência, nos Estados Unidos, na Europa, e em alguns centros no Brasil, oferecem um tratamento que não tem ainda uma comprovação definitiva. Então, pacientes que não respondem ao tratamento convencional, que é oferecido na maior parte dos centros, não é? Falam até em cobaias, que não é uma boa denominação, digamos assim, mas até se usa essa palavra, o furano vai ser cobaia. É, e por isso se cria, muitas vezes, uma dificuldade para que esses pacientes tenham acesso. Mas é comum hoje, Lauro, não só na área da oncologia, né? Tu que não tem diploma de médico, mas tem o reconhecimento de ser tão conhecedor da medicina que... Praticamente um. É, eu me titulo, senhoras e senhores, eu me titulo paramédico, né? Paramédico. Então, assim, exatamente nesse contexto, né, de oferecer tratamentos inovadores, os tratamentos inicialmente começam em células, com modelos em células, expondo uma célula com câncer a um determinado medicamento, determinado agente, e identificando aquelas que respondem e que não respondem. Reproduzindo esse modelo celular no contexto de um tumor em animais de laboratório, testando, numa fase, então, adiante, aquilo que seria a resposta ao tratamento de um determinado agente. Depois que ele passa nessas fases, pudendo chegar e ser oferecido a seres humanos, e foi assim que se descobriu a cura de muitas doenças, ou melhores resultados com muitas doenças. Então, alguns centros internacionais têm expertise numa determinada doença, e eles recebem, obviamente, pacientes em grande quantidade, e a sua expertise cresce cada vez mais. Além disso, nos Estados Unidos e Europa existe muito apoio financeiro para o desenvolvimento de linhas de pesquisa. E nós aqui, os nossos projetos, dependem de recursos próprios, de doação de empresários, ou de projetos de pesquisa que não são fáceis de ser desenvolvidos sem recursos abundantes. E nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, acesso a esses grandes centros, essas informações, esse conhecimento, essas expertise, que o senhor diz, expertise, né? Nós temos acesso a isso? Existe um convênio, alguma coisa de sentido assim? Mas existem muitos tratamentos experimentais que são oferecidos há muitos anos no Brasil. A nossa parceria com o Hospital de Clínicas permitiu que muitos protocolos, estudos que a gente chama de fase 1 e de fase 2, em que ainda não se conhece o resultado, mas que muitos pacientes que não têm opção se oferecem como candidatos, e se forem candidatos àquele determinado medicamento, que é um perfil de doença, um perfil de circunstância do paciente, para ver se ele é elegível para um determinado estudo. Já se ofereceu, já se oferece ainda no Hospital de Clínicas, nós estamos agora no esforço de desenvolver parcerias com outros hospitais, temos parcerias que começaram em 2014 com o Conceição, com o Hospital da PUC, com o Hospital do Passo Fundo, e nós queremos ampliar esse espaço onde os hospitais possam oferecer esses tratamentos inovadores. Mas esses tratamentos ditos algumas vezes, adequadamente ou não, experimentais, a Anvisa, eu falei nos laboratórios de passagem, a Anvisa não resiste, eu acho que a Anvisa tem que atuar mesmo, e não permitir certas coisas, é verdade, mas qual é o papel da Anvisa? Existe uma regulação. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só para quem não sabe. Existe uma regulação oficial que regra como um estudo que oferece um novo tratamento deve ser feito. Então a Anvisa é um órgão regulador, existem os comitês de éticas internos de cada hospital, que são a primeira etapa quando se quer desenvolver e oferecer uma proposta inovadora de tratamento. Então existe uma série de etapas que precisam ser resolvidas antes de poder se oferecer. Desculpe, sabe por que isso me preocupa? Porque eu não quero seletividade, ninguém quer. Daqui a pouco a pessoa abonada, que bom, que bom, uma pessoa rica, milionária, tem a oportunidade de, bom, vamos levar o meu filho e tal para os Estados Unidos. Mas é o que acontece, né? Hein? Mas é o que acontece hoje, né? Pois é, vamos ser transparentes, né? É o que acontecia, porque aqui nós não tínhamos como oferecer há 20, 30 anos, mas hoje nos centros, eu citei em torno de 10 centros do país. Mas aonde que a gente tem é São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Curitiba. Então existe uma série de centros que vêm se estruturando ao longo dos anos gradualmente e se acreditando para desenvolver esses estudos. Na área de câncer de adulto é que existe também uma disponibilidade de inúmeros estudos aqui, mas existe, para aqueles que têm recursos, outras alternativas nos Estados Unidos. Outras tecnologias. Mas, doutor Brunetto, deixa eu colocar um dado aqui. Então tem mais tecnologia lá fora, tem mais dinheiro, né? Mais dinheiro para pesquisa também. Nós estamos mudando o quadro aqui, pelo que o senhor disse, mas ainda temos uma defasagem. E ainda por cima tem o dado de que 80% dos cânceres pediátricos acontecem na América Latina e no Caribe. Então, numericamente, nós temos ainda mais essa desvantagem. Por que ocorre isso? Por que tem essa mudança demográfica, né? Essa ocorrência demográfica? Ah, eu... Como a maior parte da população não está na Europa e nem nos Estados Unidos, mas está no Norte, está... Então é uma questão de universo mesmo, a amostragem. É uma questão de universo. Se nós formos examinar a África, Ásia, América do Sul, Europa e Estados Unidos, a incidência do câncer é muito parecida com algumas diferenças pontuais de doenças que têm a ver mais com questões ambientais, né? Mas, de um modo geral, a incidência é muito parecida. O que existe são variáveis biológicas que têm a ver com a constituição racial, étnica. Isso, obviamente, desempenha um papel também importante na origem e, muitas vezes, até na resposta ao tratamento. Nós, no Brasil, temos uma incidência muito parecida no nosso país continental. Com licença, César, só mais um dado aqui, ó. Enquanto a sobrevida das crianças com diagnóstico de câncer em países de alta renda per capita, é de 80%, menos de 40% de crianças com câncer sobrevivem em países de baixa renda. Então, o senhor disse que está mudando um pouco isso no Brasil, né? No acesso à tecnologia... Mas, vejam que há uma disparidade grande, né? Nós precisamos de mudanças, que é o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós examinamos, por exemplo, em 2014, as crianças com câncer até 19 anos de idade, que foram tratadas no Estado, foram atendidas em 25 centros. Sendo que existe só 7 acreditados para atendimento especializado. Ou seja, tem crianças sendo tratadas em centros não especializados. Nós não podemos deixar passar, desculpe, nós não podemos deixar passar o fator genético. Eu vou pegar, agora não uma criança, vou pegar um adulto que tem uma história familiar, ou familial, se quiserem, de câncer de colo, colom, intestino. E aí, naquela família se recomenda que as pessoas façam, de 3 em 3 anos, digamos, colunoscopia, para, a partir, sei lá, dos 40 anos, principalmente, ou um câncer de próstata, que o pai teve, que o tio teve, que o avô teve, o sujeito vá lá e faça uma, antes de fazer uma próstata de otomia radical, que faça um exame de próstata. Bom, a genética, qual é o peso, Bruno? É, tu falasse em prevenção. É muito, faz muita diferença em câncer de adulto. Mencionasse o câncer de próstata, que pode ser identificado precocemente com a identificação de marcadores, PSA elevado. Tu falasse a colonoscopia, que identifica precocemente o câncer, numa fase em que ele ainda é passível de tratamento e resultados muito favoráveis. E famílias em que isso vem acontecendo, principalmente, né? É. Nós temos o câncer de pulmão, fumantes, né, que tem a ver muito com o tabaco. Então, em câncer de adulto, a prevenção é muito importante. Em câncer infantil, o diagnóstico precoce é o que realmente faz a diferença. Porque as questões ambientais, as questões que, disposição a fatores que desenvolvem o câncer, é diferente em crianças. Então, a nossa, digamos assim, o nosso foco é no diagnóstico precoce, porque nós não temos como fazer a prevenção. Por exemplo, se identificou no Japão, em um período que se podia fazer screening para a identificação de um tipo de tumor abdominal, né? E se coletava urina onde aquele marcador se mostrava alto e se fazia um exame de imagem e, às vezes, uma cirurgia e se tratava precocemente o câncer, que no caso específico chamava neuroblastoma. O programa, ao longo dos anos, mostrou que não tinha impacto na sobrevida da doença, porque muitos desses tipos de câncer eram câncer que se curavam espontaneamente. Então, a genética tem um papel importante, mas em crianças, foco que realmente faz a diferença é o diagnóstico precoce. E até que ponto essa questão emocional tem interferência, tem a ver com o câncer genético de um lado e emocional de outro? Puxa, aí a gente entra numa área que realmente o modelo científico de identificação daquilo que causa o câncer não tem como se identificar muito nitidamente. Mas o senhor acredita nisso? Eu te diria, Clarice. Cada vez mais a gente tem que respeitar essas teorias em que questões emocionais podem causar doenças orgânicas. Mas é difícil de comprovar. Agora, o que a gente sabe, o que a gente passa aos pais é que a questão emocional pode, sim, interferir no resultado. Porque, às vezes, os pais que não entendem bem podem até abandonar o tratamento. Às vezes, os pais buscam alternativas. Como é que entra o Instituto nessa situação? Por exemplo, eu imagino que uma família que tem um diagnóstico assim, eu imagino que deve ser terrível, né? Um impacto muito grande na família. Os pais receberam a notícia de que um filho está doente com câncer, né? Então, e eles chegam assim no Instituto do Câncer Infantil. Como é que o Instituto trata isso? Trata a família também? Trata a questão psicológica? Como é que é feito esse tratamento também? Muito interessante a sua pergunta, porque tem a ver com... Não só o momento da doença, o período do tratamento, mas o depois, né? Então, o Instituto do Câncer Infantil tem as portas abertas para atender todos os pacientes do Estado. Nós temos um programa que acompanha os pacientes até 90 anos de idade. Então, é importante oferecer ao paciente o acompanhamento com todos os profissionais da área de psicologia, assistente social, nutrição, odontologia. É interdisciplinar, então. É interdisciplinar e todos esses profissionais atendem e acompanham os pacientes no Instituto do Câncer Infantil. Além disso, nós fizemos no Instituto do Câncer o acompanhamento das questões sociais da família, oferecendo auxílio com medicamentos, cestas básicas, vestuário e todo o conjunto das necessidades. Isso faz com que tenhamos maior aderência ao tratamento, mais condições de entender aquilo que realmente faz a diferença a longo prazo. E a família está inserida nesse processo também? Inserida nesse processo, né? Por isso a Casa de Apoio foi um esforço grande do Instituto, não é, Lauro? E para que ele tenha uma ideia e todos, a nossa sede atual, que não faz muito tempo foi inaugurada na São Manuel 850, o Clínicas está aqui, o albergue, a Casa de Apoio, a hospedagem para crianças e famílias no pátio do Clínicas, e aqui já está a nossa sede, que tem uma área seis vezes maior do que a antiga sede da Francisco Ferrer. Quer dizer, então, a disponibilidade de recursos, de atendimento... Quantas famílias são atendidas hoje? Nós já atendemos, ao longo desse período, mais de duas mil famílias. E os pacientes, quando concluem o tratamento, eles seguem, como eu disse, em acompanhamento, né? E hoje nós já temos pacientes que vêm com os filhos. Nosso programa de odonto, por exemplo, contempla não só os pacientes, mas os familiares. Nós estamos desenvolvendo um novo projeto de um call center, que estará disponível no Instituto Câncer Infantil para orientar pais, para orientar profissionais. Além do que, temos um esforço muito grande no programa de pesquisa, com o intuito de gerar conhecimento e ampliar cada vez mais essa rede que possa oferecer estudos experimentais, para que o paciente que tem recursos, né? Possa se beneficiar de um determinado atendimento, numa determinada doença, com um determinado medicamento, como o caso citado pelo Lauro, oferecido na Universidade de Boston. Para que, cada vez mais, as pessoas que não têm recurso financeiro possam ter aqui e agora esses tratamentos que não estão na linha disponibilizada pelo SUS, que não estão na linha oferecida pelos planos de saúde de cobertura. Mas que a gente possa, sim, cada vez mais, e essa é uma missão do Instituto Câncer Infantil, permitir que hospitais, trabalhando em rede, possam fazer os encaminhamentos aos centros pontualmente de casos que tenham uma determinada necessidade em determinada doença. Por isso, famílias de baixa renda, então, portanto, podem utilizar o Instituto como ponte para esses tratamentos. Não precisa ter, necessariamente, um plano médico, um plano de assistência. Qualquer paciente que tenha necessidade de uma segunda opinião ou que ouviu falar de um tratamento que está disponível no Brasil e no exterior, pode nos ligar. Nós temos uma equipe que está disponível para orientar as famílias e, se necessário, fazer o encaminhamento daquele paciente com aquela doença para aquele local onde ele possa ter acesso a um estudo experimental. Encaminhamento é uma questão delicada agora, muito delicada. Se quiser, responde. Se não quiser, não responde. É uma família de, hipoteticamente, São Cepé, que não fica longe de Santa Maria. Tem lá um diagnóstico ou uma suspeita de um câncer infantil. Ela terá que vir a Porto Alegre, obrigatoriamente, em um hospital de referência, como Clínicas, que é o que eu insisto, ou poderá ir a Santa Maria, por exemplo? Ah, eu sabia que eu... A pergunta era difícil. Essa foi a pergunta e essa foi a questão que nos moveu, nos últimos anos, a fazer um esforço a trabalhar com esses órgãos que eu citei anteriormente. O passo fundo, por exemplo. Hoje, o encaminhamento é engessado, porque o gestor não permite que o paciente seja tratado fora da sua região. Nós estamos mudando isso. Nós estamos mudando. Mas nós não estamos fazendo uma mudança, desacreditando aquele centro menos, digamos assim, estruturado em que o paciente está próximo da sua residência. Não, o Instituto está desenvolvendo um programa de rede em que os hospitais se auxiliam no encaminhamento. Por exemplo, o paciente que tem uma necessidade de uma neurocirurgia que só um cirurgião no Hospital Conceição possa fazer. Nós estamos mudando esse modelo para que esse paciente tenha o apoio, sim, do Instituto Câncer Infantil para fazer toda a mobilidade, mas que o Estado, o gestor, entenda a necessidade de dar a oportunidade àquele paciente em parte do tratamento em outro centro. Então, nós estamos evoluindo de uma assistência integral em um centro para assistência integral em rede. Isso é um projeto piloto no país e vai nos permitir fazer com que o paciente que esteja lá em Sansepé possa ter parte do tratamento próximo da casa dele, aquele tratamento mais básico, e que se ele precisar de um tratamento diferenciado em um centro que esteja longe, o Instituto possa fazer essa ponte e ele possa ter o melhor de viajar e ter o melhor dos centros. Mas é a prefeitura daquele município que disponibiliza o transporte? É como mostrar para a sociedade que isso existe, né? Como que eu vou saber se eu estou lá em Sansepé? Eu não sei que isso está acontecendo. Como que eu vou ficar sabendo e vou levar meu filho aqui ou ali, vou encaminhar? Eu acho que esse é o grande problema, né? É o como chegar. É uma questão educativa, né? É uma questão cultural. É uma questão cultural. A gente ainda está muito... Então, é um processo que, para nós chegarmos, quem sabe, é um avanço para que todos os pacientes do Estado tenham níveis de cura de excelência? Nós temos que tratar a educação. Nós temos aí no longo caminho. Nós precisamos de ajuda de muita gente. O Instituto tem recebido. Os desafios que a gente tem trazido para a comunidade, Renato, têm sido respondidos. A mídia tem nos permitido fazer uma prestação de contas, como não deixa de ser esse momento que vocês estão oportunizando. E a gente pode, gradualmente, com o apoio de todos, avançando e fazendo que cada criança, porque essa é a essência, né? Cada criança tem que ser tratada como se fosse única. Mas é um trabalho de formiguinha. Quando o senhor e o Lauro se reuniram aí há 26 anos atrás, pensando em criar um instituto, né? O senhor imaginou que chegaria nesse patamar como é o instituto hoje, atendendo tantas famílias e toda essa estrutura e todo esse processo andando, assim? Eu acho que você pode me colocar numa sala separada do Lauro, fazer a mesma pergunta para os dois e a resposta vai ser a mesma. Sim. Nós tínhamos a visão do futuro. É o sonho que o senhor falou, né? Nós enxergávamos, é 25 anos, exatamente como é hoje. E a gente enxerga hoje como vai ser daqui a 25 anos. E é por ter esse compromisso em entregar o que se promete. E eu vou estar aqui daqui a 25, com 103 anos de idade, eu vou estar aqui. E era mais que um sonho, então. Era uma meta, né? Virou uma meta, né? A gente precisa enxergar o futuro para poder construir e enxergar. E nesses 25 anos, doutor Brunetto, nesses 25 anos eu imagino que não foi fácil. Né? Fazer o que o senhor fez. Motivar as pessoas para também comprar a sua ideia. Né? Comprar essa ideia, essa necessidade, convencer os gestores, convencer os profissionais da área de saúde. Em algum momento o senhor pensou em desistir? Não. Sempre foi... Não foi de nada, foi difícil. Quando nós começamos, nós tínhamos uma missão de arrecadar um milhão de dólares para construir a sede. As pessoas diziam... Era na época da crise Collor, né? Sim, sim. As empresas, mal financeiramente. Esse senhor, que eu respeito muito e admiro, foi em cada uma das 100 empresas que nós visitamos, pediu um tijolinho que era 10 mil, equivalente a 10 mil dólares. Nós visitamos 100 empresas contando a nossa história e aquilo que a gente via, o Vive a Cores. das 100 visitadas, 96 do ar. Bom, então deixa eu dizer, Renato, deixa eu dizer uma coisa assim, ó. Pois não. Eu sempre afirmo que as coisas mais importantes do nosso ICI, Estudo do Câncer Infantil, são a credibilidade, porque tu imagina visitar mais de 100 empresas sem ter nada para mostrar. Tudo uma promessa de que faríamos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e fizemos, graças a Deus. E as empresas e a comunidade, né? Então, duas coisas. Primeiro, a credibilidade. Segundo, a ausência de protagonismo. Porque a coisa que eu mais admiro nas pessoas é a humildade. Então, o protagonismo, claro, estamos hoje aqui o Brunetto e eu, tá? Não dá para dizer que o Brunetto não é o presidente do Estudo do Câncer Infantil, porque eu não sou o presidente do Conselho. Não dá para negar isso. Mas fiquemos aqui, não tem? Então, credibilidade e ausência de protagonismo. São os dois fatores principais. E o Brunetto teve a seguinte ideia. Falou com o Mário Marcos de Souza, que era assessor do Clínicas, né? O Albuquerque era o presidente do Clínicas, depois ministro da Saúde, já falecido. E aí conversou com o Mário Marcos e decidiram que o Brunetto ia me convidar para uma visita ao Clínicas. E aí ele... Clínicas ou Conceição, Lauro? Hein? Clínicas ou Conceição? O Clínicas. E aí o Brunetto, que é muito inteligente, me levou para ver... Como era o nome da criancinha, Brunetto? Douglas Nicolini. Repete. Douglas Nicolini. Me levou para conhecer o Douglas Nicolini. E aí eu conheci o Douglas Nicolini e as minhas pernas tremeram, me afrouxei todo e abracei o Instituto do Câncer Infantil. Então ele botou na cabeça assim, vou convidar um jornalista e um empresário. Na época o Paulo Velhinho, que foi vice-presidente do Conselho durante alguns anos. E é corrida pela vida, é Mac Dia Feliz, é tudo que tu pode imaginar. Vocês ainda se emocionam vendo o resultado em alguns momentos, assim, o resultado do Instituto? Eu vejo emoção aqui, na entrevista aqui eu vejo emoção. Como não? Porque imagina que a gente para se construir como ser humano tem que além de pensar em si, na sua família, que é uma etapa importante na nossa vida, né? E ela apoiou o senhor, a sua família apoiou o senhor nesse projeto? Muito, 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 muito. O senhor deve ter sacrificado muito o seu tempo em função disso, não é? Tempo para a família, eu imagino. Pois, teve um colega meu que me procurou e queria fazer o Instituto do Câncer Infantil em outra doença. Isso lá 10 anos atrás. E queria que contasse o segredo, né? Eu quase disse para ele procurar o Loroquart. Mas eu perguntei para ele. Consultoria. É, eu perguntei para ele. Só vou fazer uma pergunta. Tu tem 8 horas por dia durante 10 anos para oferecer para essa causa que tu queres? Eu não tenho nem 8 horas por semana. Então dizem. Eu ia perguntar exatamente qual era o segredo, né? De poder administrar isso. O segredo é um pouco de inspiração e muita, muita transpiração. Duas inconfidências, não mineiras, duas inconfidências. Segundo que nós visitamos foi o Gerdau, meu amigo Jorge. Jorge, uma vez, num programa de televisão, Estúdio 36, na TV Com. Que eu produzi. Tive a honra de produzir. Exatamente. O Edgar Poster fez ele cantar o Fascinação. E o Jorge cantou. Cantou. Bom, aí fomos visitar o Jorge. Uma comissão, duas meninas e eu, para visitar os empresários e tal. E aí ele deu dois tijolos, né? E aí, na saída, eu agradeci muito, claro. E o Jorge disse assim, Lauro, tu só não conta para ninguém se não dá uma fila aqui. Essa é uma inconfidência. Outra inconfidência é o seguinte. Eu ia viajar em julho com a minha mulher, sempre viajo e tal. Nós temos um vício pela França, que não vem ao caso agora, há 40 anos. E aí íamos sair de viagem, mas uma semana antes nós tínhamos que conseguir 140 mil para acabar. Não sei, trazendo os valores de hoje, não sei quanto seria, né? Para acabar o projeto ali que a gente tinha em mente e tal. Aí voltamos a fazer visitas às empresas que já tínhamos visitado. E vou dizer, não tem importância nenhuma, fui visitar, fomos visitar a Avipal, os chineses lá da Avipal. E aí eles tinham dado 20, bom, quem sabe agora mais 20. Aí vamos mais sete empresas, sete vezes 20, 140. Aí contamos o nosso projeto e do que nós estávamos precisando para os dois chineses. E aí eles conversaram em chinês meio minuto. Eu digo, será que eles vão dar esses 20 ou não vão dar? Nós estávamos em comissão, assim. O Brunetto lembra bem. Aí chinês para cá, chinês para lá, não entendi nada em meio minuto. E aí olharam para nós, nós damos os 140 que faltam. Ótimas histórias. Nós temos um minuto apenas, presidente. Eu queria encerrar pedindo ao senhor uma mensagem, quem sabe, de esperança para as famílias, que daqui a pouco descobrem o diagnóstico nos seus filhos, nas crianças e podem, inclusive, recorrer ao instituto. Nós temos o telefone, nós temos o site, nós temos as portas abertas e queremos ajudar cada criança. Porque quanto mais a gente ajuda, mais se tem de volta, César. A emoção é fruto de tanta energia, tanta coisa boa que se recebeu ao longo desses anos. E não tem como descrever, como profissional, como voluntário da causa, a gente fazer parte da história. Imagina de uma criança, de uma família, mas de uma população de pacientes. E o quanto isso nos engrandece pessoalmente. Muito obrigado, presidente. O Frente a Frente de hoje está terminando. Agradecemos a presença do nosso convidado, Algemir Lunardi Brunetto. E dos jornalistas convidados nesta noite, César Gonçalves Dias, Clarice Ledor. Lauro Quadros, um prazer te reencontrar. Igualmente, igualmente. Uma boa noite. O telefone é 33318704. Esse é o telefone do Instituto. Repete, por favor, Lauro, mais uma vez. 33318704. Uma boa semana para todos. O Frente a Frente volta na semana que vem. O Frente a Frente. O Frente a Frente. O Frente a 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 F